Olá, gente! Hoje nós estamos começando mais um quadro novo no nosso canal, que a Isolda recebe. E nessa inauguração desse espaço novo, nós estamos recebendo o Benedito, que é um jovem super bacana. Nós nos conhecemos na campanha e esse rapaz, ele tem nos surpreendido pela sua capacidade de inovar e de criar formas alternativas de fazer as coisas. O Benedito faz parte da Shader, não é isso que você fala aqui? Isso, Shader Produções. Vocês fazem coisas de gente grande. Eu acho que isso é o bacana, é coisas de gente grande que, a princípio, quem não conhece quem está fazendo acha, nossa, isso aqui deve ser coisa de uma pessoa que tem uma mega experiência, que tem muita idade. E, na verdade, o que vocês fazem é quebrar essa regra, desafia esse argumento de autoridade, que eu acho que é muito ruim para a nossa juventude. E desencoraja também. E desencoraja, eu acho que é muito bom isso, assim, quebra essa coisa de dizer assim, ah não, o jovem não tem experiência, o jovem não tem capacidade. Acho que vocês ajudam a dizer assim, isso não é verdade. E uma outra coisa, uma consigna que eu acho que é muito interessante é, nós não queremos, é que a juventude, eu não considero jovem, é que a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. Eu acho que vocês provam isso. Como é que é isso? Como é que teve essa ideia? Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês são gente grande sendo jovem? É, assim, foi bem difícil desde o início, porque quando você é jovem e você tenta fazer algo que fuja da normalidade assim, algo que seja realmente mais grandioso, é como se as pessoas elas não dessem credibilidade para o que você vai fazer. Exatamente. Então a gente já tem um desafio assim, a partir disso. Eu precisei mostrar, por exemplo, que era formado para que isso pudesse dar uma credibilidade, porque o que a gente tivesse na manga assim, para mostrar que realmente era alguma coisa séria, era alguma coisa que tinha um retorno, uma viabilidade, né? A gente reuniu tudo isso, montou plano de mídia, enfim. Uma coisa que eu acho, que eu achei interessante é assim, vocês, acho que é ruim essa palavra, desbancar, né? Mas vocês hoje, vocês, tipo, estão de igual para igual, para qualquer empresa. Eu participei, todo mundo me cobrava, porque eu nunca ia na festa da Shader. Aí quando foi a última agora, eu falei, ah não, nós vamos, e era interessante, porque foi muito nessa pegada de que saiu essa ideia do cura gay, de que, de que, essa coisa do preconceito, e a gente, nós do mandato, fizemos aquele adesivo, que era, tira o seu preconceito do meu caminho, e a gente achou que era muito bacana levar para a festa. E aí eu fui para a festa, olha, eu adorei. Ah, então, eu tenho uma curiosidade, por que vocês resolveram esse público mais LGBT, mais diversidade? Porque também, lá tem, era muito diverso também, não era só LGBT, mas tinha uma direção mais, por que vocês escolheram esse foco assim? Tem um feeling aí de... É, então, a gente, a gente, a gente já, já costumava frequentar festas desse segmento em Mossoró. É, além do, do fato de, de aqui na cidade, o forró ser, assim, ser o ritmo musical mais explorado, e a, e a... As empresas, elas explorarem muito mais esse ritmo e talvez deixar, deixarem um espaço de mercado de pop, de funk, de música eletrônica a ser explorado, A gente também, por frequentar esse tipo de festa, a gente via que, é, alguns desses eventos, eles, eles não eram muito maturados, vamos dizer assim. Eles, eles precisavam crescer em alguns sentidos. Então, a gente viu aí a oportunidade de, de melhorar o que já existia, na verdade. A gente não criou, mas a gente viu a oportunidade de melhorar. A gente entrou nesse, nesse meio, assim, meio que com a ideia de criar um evento que a gente gostasse de ir, um evento que... Sim. Pudesse atender, né? Legal isso, né? Algo que... É aquele negócio, eu vou oferecer pras pessoas o que eu queria que oferecessem pra mim. É, óbvio que a gente não, né, não oferece algo esculpido perfeito, mas a gente tá tentando se aproximar do que a gente gostaria de ver, realmente. Então, queria agradecer muito, a nossa conversa aqui foi bem... Eu que agradeço. Bem legal, eu sou fãzaça de vocês, acho muito bacana, eu fico lá vendo, quando você posta os seus textões, eu leio todo. Mas eu acho muito bacana, super fã de vocês, muito sucesso, parabéns, eu acho que você é um exemplo de juventude, assim, que vale a pena a gente olhar e dizer, olha, é possível, né, mesmo com as dificuldades, é possível. Mas muito obrigada nessa nossa conversa boa e a gente vai voltar outro dia que o Isolda recebe. Tchau. 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 Tchau.